Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Sem Barreiras com Ezequias Para quem não me conhece, eu sou Ezequias, mas meus amigos me chamam de Ezequiel Então vocês podem me chamar de Ezequiel também Hoje eu quero mostrar para vocês o meu dia de sábado Vou fazer um serviço num local diferente, fora do meu trabalho E quero que vocês me acompanhem esse dia aqui comigo São exatamente 5 para as 8 da manhã, está escuro, está um pouco escuro Já nessa época a tendência agora é só escurecendo Então lá para dezembro, quando for lá para as 9 horas, está escuro E quando é lá para as, por volta de 4 horas da tarde, já está o tempo bem fechado também Então, vocês podem observar que está o tempo bem fechado e está ainda meio escuro Então me acompanhem esse dia de hoje, dia de sábado Então meus amigos, eu estou aqui no local de trabalho Aqui vai ser o Shopping Audi, supermercado Audi Aqui é o local que eu vou fazer um serviço Aqui é a forma que a gente faz lá A gente faz toda a estrutura E envia para o local da obra E aí eles vêm finalizando, colocando bloco, colocando as divisórias Se vocês observarem, isso aqui vai ser como se fosse um convo É normal que na Irlanda eles fazerem só umas paredes central de blocos Aqueles blocos são blocos maciços, todos blocos daitados Essa parede aqui, olha, é uma parede falsa É uma parede falsa, não é bloco Então a gente faz toda a estrutura, envia para cá E eles vêm fazendo os acabamentos E finalizando Vai ser o supermercado O segundo supermercado aqui na cidade Onde eu estou fazendo esse Vim soldar esse serviço Então as luminárias ali já estão todas adaptadas Depois eles vêm com os forros E finaliza, ninguém vai ver isso As colunas aqui, eles vêm e fazem um acabamento Ninguém vê que tem colunas de ferro Então essa parede que é toda madeira no caso O que é normal, eles colocam essas placas Tipo um gesso Depois vem dando um acabamento de uma massa Dando um acabamento, como se fosse um reboco Então essa é a obra Já está bem adiantada Já está bem adiantada Aqui é uma parte que está mais escura Onde eu vou entrar Mas Está vendo? Tudo Bloco Só algumas partes aqui no caso de blocos Porque tem um elevador O elevador então tem que ser de blocos Deixa eu passar de baixo aqui Nessa grade aqui Então é isso aqui Finalizar depois Quando finaliza aqui Você não vê nada disso Está vendo? As formas de Está vendo aqui? Aqui eles colocam Aquela Essa placa aqui Vem, passa uma tinta Dá um acabamento Você pode ver que tem umas partes ali rasgadas Como se fosse um papelão Mas ali eles trocam Põem tudo Da mesma forma de cá Como se fosse um papelão E é um papel e um gesso Que é tudo parede falsa Tudo madeira Essa parte aqui está escura Mas é o que a gente já fez Então é o que eu digo Não pode haver erros Na nossa montagem lá No meu corte Na solda Na forma de De pôr as chapas Porque quando chega aqui Tem que bater Tem que dar exato Está vendo? Aqui o assoia Aqui é como se fosse um mezanino No Brasil, né? O assoia que é madeira Depois eles colocam o piso por cima Que dá acabamento Ninguém vê que é madeira Ninguém vê Então É isso aí Trabalho que é grande Gente, já está para finalizar Esse aqui Serviço aqui de se brincar Um mês, um pouco Provavelmente Antes do Natal Eles já inauguram isso aqui Isso aqui é muito rápido Enquanto um está fazendo uma parte O outro está fazendo outra parte E rapidinho Finaliza uma obra dessa aqui Está vendo aí? Essa parte aqui Essa Como se fosse uma telha É o acabamento De fora E depois vem a parte de dentro Tampa isso aqui e tudo Ninguém vê Fica tudo Perfeito Essas máquinas aqui São lá da empresa Para Para esse funcionário usar Levantar peso Levantar as ferragens Porque Nada dessas ferragens aqui É levantada em mão Tudo nas máquinas Tudo em maquinário Tudo em maquinário Tudo nas máquinas Então Está vendo? Tudo tijolo daitado Tudo tijolo daitado E todos blocos Blocos né E os blocos Todos blocos maciços Essas divisórias Está vendo? Essas divisórias aqui Já É o que eu te falei É Tudo maciços Aliás tudo É isso aqui É isso aqui Um pedaço delas Aqui Está vendo o formato dela Como se fosse um gesso Como se fosse um gesso Então Eu vou Eu vim soldar isso aqui Os rapazes falaram para mim Que estava Já livre Mas não está E já colocaram os blocos Então eu tenho que fazer Essa solda aqui São essa aqui Essas duas Essas duas aí E aquelas lá No caso Vou ter que passar Para o lado de fora Na maca Está aqui a maca Mas deu um probleminha Essa azul aqui Que eu vou trabalhar nela Mas o fuzil Deu ligar a solda Queimou Então o rapaz Foi ver se se encontra Um outro lá Para Outro fuzil Para colocar Para a gente Finalizar É coisa Era coisa Que passei aí De uma hora Mas a gente já está aqui Quase três horas Hoje é Final de semana As lojas fecham rápido E a gente Não localizou Custou achar uma extensão Com a extensão Que estava Que era pequena E muito fina O O fio Então a gente Teve que quase cruzar A cidade Para ir comprar Uma outra extensão Aí chegou aqui O fuzil da máquina Não funciona Queimou Então é isso aí Gente Esse vai ser O supermercado Audi Daqui a pouco Eu retorno Lá para a empresa Finalizar aqui Retorno lá para a empresa E É isso aí meus amigos É isso aqui Estou aqui na obra Para preparar Finalizar isso aqui Logo em breve A gente vai vir aqui Para fazer compras Se Deus quiser Então é isso aí Bem protegido A gente olha aqui Não está frio Lá fora está frio Então eu gosto De andar bem protegido Mesmo Bafador aqui Para não ouvir barulho Essa roupa aqui Que é obrigatório Usar Nas obras Você tem que ter Essa Camisete aqui De refletor Porque senão Você não entra Nas obras Tem que ter Então É isso aí Vamos que vamos Acompanha a gente Até o final Então meus amigos Olha a frente aqui Tudo isso Olha Nada vai ser rebocado Nada vai ser rebocado Provavelmente que vai ser A entrada do supermercado Deixa eu mostrar aqui Para vocês Tudo lá De promaldada Aqui a gente Faz esse sistema Aqui Coloca umas peças Por fora De fora a fora Cobrindo o bloco Depois vem com aquelas Peças aqui Aqui já vem O acabamento Fica perfeito No final O trem fica Lindo, lindo, lindo Nem parece Ser esse aqui E está dando trabalho Para me soldar Porque esse cano Aqui é galvanizado E o aparelho É muito fraco Então toda hora O fuzil queima Já fecharam O local onde compro E eu só tenho Quatro fuzil E ainda falta Seis peças Para me soldar Já estou Tijolo deitado Isso aí Uma escada Tudo lá De promaldada Isso aí Quando finaliza Nem parece ser Isso aqui Vai ficar toda aquela Fórmula A fórmula Desse outro lado Então é isso aí Meus amigos Seis soldos Que não terminam mais Já vai dar Duas horas E não finaliza Toda hora Um fuzil Lá dentro Ali é o patrão Vai lá trocar O fuzil Começa a fazer a solda O fuzil queima É isso aí Daqui um dia A gente vai vir cá Fazer compra No supermercado Audi Aqui já são Outros shops Outro shop Aqui Então é isso aí Meus amigos Mais um dia finalizado Aqui Graças a Deus Chegando em casa Não deu tempo Para finalizar o vídeo Lá não Porque eu estava Com muita vontade De vir embora Almoçar Não comi nada Só tomei o café Da manhã Mesmo E a gente foi lá Fazer serviço E deu tanta zebra Tanta peça Que estragou lá Em relação A máquina de solda Mas graças a Deus Deu certo Finalizou Graças a Deus Então já estou Chegando em casa Olha aí meus amigos Para vocês verem Olha Falta Falta 10 minutos Para 5 horas Olha o tempo Olha o tempo Como vocês podem ver Já está bem fechado Então daqui a pouco Já está bem escuro Lá para 6 horas Já está bem escurão Aqui Então agora Chegar em casa Tomar um banho Requentar o meu pão Fazer um chá Mais quente Natural Natural agora E comer Fome Cada um Então é isso aí meus amigos Obrigado por acompanhar o vídeo Até nesse momento Não esqueça de deixar o vosso like Comento Compartilhe E Até o próximo vídeo Se Deus quiser Ficam com Deus meus amigos E Até o próximo Obrigado Obrigado Tchau 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 Tchau